Um assalto à mão armada chocou moradores de uma propriedade localizada na linha 54, na zona rural de Alvorada do Oeste. Dois indivíduos encapuzados e armados invadiram a residência, renderam quem estava na casa e, de forma violenta, os trancaram em um dos quartos da propriedade. Durante o roubo, os criminosos levaram uma picape, além de vários objetos de valor da família, que, apesar do susto, não sofreram ferimentos físicos. A ação foi rápida e planejada, como apontam as câmeras de segurança da residência, que filmaram toda a ação dos criminosos. Após a fuga, a polícia militar foi acionada pelas vítimas, que, ainda abaladas, forneceram detalhes sobre o ocorrido. Imediatamente, a central de atendimento acionou as unidades de cidades vizinhas para dar início à busca pelos suspeitos. Horas mais tarde, o veículo roubado foi localizado, abandonado, na rodovia RO135, nas proximidades do distrito de Nova Londrina. A caminhonete foi encontrada pela polícia militar de Jiparaná. A polícia civil já iniciou as investigações para identificar e capturar os envolvidos no assalto, analisando as imagens das câmeras de segurança e colhendo depoimentos das vítimas. Até o momento, os assaltantes seguem foragidos e as autoridades intensificam a busca para tentar resolver o caso o mais rápido possível.